Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo eu vim falar sobre a questão que muita gente às vezes fala eu gostaria de obter um peixe da linhagem X ou Y e às vezes o criador não dispõe daquele peixe no momento porque ou estão em fase de crescimento, como muitas vezes acontece na minha criação, na minha group farm de estar em crescimento e eu normalmente gosto de vender o peixe já grande, com a cor definida, o padrão de corpo já definido entendeu? Inclusive, os peixes que eu sei que vão ficar mesmo tops, eu já disponibilizo reserva aqui no canal, aqui no canal tem alguns vídeos atuais que eu postei até antes desse vídeo aqui que eu estou postando e eu estou fazendo reserva, então já estou aceitando reserva para filhos dos meus padreadores e das minhas matrizes então quem estiver interessado pode entrar aqui em contato comigo ou nos comentários ou no direct e aqui também tem o meu número do whatsapp, você pode estar entrando em contato direto aqui no meu whatsapp que eu vou deixar aqui na descrição, tá galera? Então eu estou aceitando reserva de filhos de padreadores, peixes de ótima qualidade, ótima procedência tá bom? Fica o recado, até o próximo vídeo galera!